Agora, João, tu tá tipo um militante novinho, pronto pra balançar a bandeira, eu tô sentindo você assim com vontade, tipo assim, chegou a nossa hora. É isso mesmo? Eu acho assim, Roberto, eu acho que o Acre precisa levar um choque de gestão, um choque, por exemplo, as pessoas comentam muitas coisas, mas, por exemplo, é doloroso você verificar que dinheiros, recursos voltam pra Brasília por falta de elaboração de projetos, de propostas, enfim, isso é uma coisa que não dá pra gente aceitar isso. Um Estado tão carente, tão pobre como nós somos, devolver dinheiro por falta de eficiência, de competência, de organização, de planejamento. Então, eu acho que, de uma certa maneira, a Prefeitura de Rio Branco, se o Marcos for realmente o prefeito, ele estabelecerá, eu tenho até uma sugestão, que ele transforme a MAC, a Associação dos Municípios, num instrumento de elaboração de projetos de engenharia, pra que a gente possa capturar todo esse recurso que a gente acaba desperdiçando. Então, isso me agrada muito de ver uma possibilidade e um debate democrático. O que mais me agrada nessa perspectiva do Marcos Alexandre é o debate democrático que a gente pode estabelecer. Ou seja, discutiremos tudo o que seja possível e necessário pra ouvir as opiniões do povo acreano que elas estão, às vezes, submersas.